De um lado, ela que é a musa da Ubisoft e noob em todos os jogos, Mariana Nery! O que eu vou fazer hoje vai ser picadinho de cereja. Contra, ela que é a Pro Player em Rainbow Six Siege e é líder dos Black Dragons, Cherry Gun! É no duelo de hoje que a gente vai separar os Pro Players dos noobes. No episódio de hoje, War Honor, na modalidade um contra um, Round One! Vamos e vamos! Só que não é pesado. Olha, ela tá indo de Valkyria e eu tô indo com um montanho aqui. Vambora, Mari. Ah, meu Deus, eu vou pra vala. Já vi tudo. Será que vai pra vala? 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 Não vai nada. Vai, 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 vai você! Quem vai pra vala sou eu! Já era! Cacete, gente. Não tô sabendo defender. Caralho, Mari. Gente, o que é isso? Eu me saquei no chão. Ai, eu peguei teu botão errado. Eu tô... Perdi? Não. Não, ainda não. Minha estamina tá baixa. Vai fazer rapidinho. Aí, ó. Caraca! Deu aqui, ó. Aonde? Daquela veiazinha aqui que esqueci o nome aí e vocês colocam no comentário que é Cherry Burra? Dei aqui nessa veia mesmo. Né, Mari? Que veia, garoto, você tá falando? Eu não sei. Essa veia que aparece aqui. A Horta. A Horta. Não sei, amiga. Acho que não é esse o nome. Mas então, se vocês sabem o nome dessa veia, coloquem aqui nos comentários. E aliás, coloquem nos comentários antes de você ver quem vocês acham que vai ganhar. Óbvio que sou eu. Porque assim... Você ganha o primeiro round só. Só o primeiro round. Só o primeiro round. Vambora! 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 Por que que meu personagem cai no chão? Palhaçada! Por que que eu ganho com você no chão? Pelo amor de Deus, agora que eu tô ganhando, tu não me faça isso. Tu não me faça isso que agora que eu tô ganhando. Vambora! Vambora! Tá abacalhando aqui a situação. Ó, tô dando golpes embaixo. Agora eu vou derrubar você. Você joga baixo, Cherry Girls. Nada a ver se eu ataque aí. Tá parecendo aquele joguinho de Tekken, cara. Que a pessoa fica dançada pela sequência, te dá um, aí dá um soco, aí dá um soco, aí a pessoa não consegue se mexer. Tá parecendo isso, Mariana! Que que é isso, Mariana Nery? Eu tô muito chateada. Que que é isso? Tá chateada? Só porque eu aprendi a jogar o jogo. Exatamente. Quem foi que passou os comandos pra essa garota? Mariana tava muito feita. Tava muito melhor. Pelo menos eu tava jogando. Pelo menos eu tava... Ai, eu vou cair. Eu vou cair. Eita, cacete. Errei a direção. Errei a direção, carambolas. Cacete. Carambolessa. Gente, eu não tô conseguindo atacar. Eu acho que eu vou... Go! Pare. Pare. Vem cá. Não. Poxa, crushy. Por que não me nota? Vou falar uma coisa muito séria aqui agora. A Mariana me ensinou a mexer nesse jogo. Então, o fair play aqui é muito grande, tá? De parabéns. Ubisoft, melhor apresentadora da vida. Agora eu tô indo com um... quem sei? Tô indo com um idoso. Se você tá indo aqui com um cara com uma muralha, tá? Tá jogando baixo, hein, Charger? Muralha final última. Tô de olho em você, tá, querida? Pra quem vê quem vê pra onde você entendeu a referência. Holder. Eu entendi a referência. Round 2. Fight! Vambora. Vambora. Tá indo com o vovô. Caraca, o seu é muito grande. Mas o seu é vovô, cara. Os vovôs geralmente têm... Os vovôs geralmente têm o quê? Os mais picas da galáxia. São, com certeza. Os vovôs têm... Ó, vovô, vovô. O vovô tá dentro do padrão aí Smart Fit. Tá dentro do padrão Smart Fit total. O vovô é malhadinho. Ó, a gente faz assim... Ai, porque eu tô malhadinho. Cara, o vovô de aqui tá sensacional. O vovô malhadinho, morre aí. Vovô tá dentro do padrão Smart Fit, mas não tanto. Não tá beer. O vovô tá saindo da jaula, hein? Bora! Tá assim surreal a minha gordurinha. Vamo lá. Vovô tá levando a tapinha. Vovô tá fazendo um lutador de sumô esse seu... Eu vou ficar defendendo, tá, Mário? Tá, isso. Fica defendendo que eu vou atacando. Gente, eu tô dando tipo... Mari! Que? Você jogou muito mais do que eu e não tá fazendo as coisas direitinho. Tem que fazer as coisas direitinho, senão vovô vai pro chão. Ó o que vovô tá fazendo. Vovô vai pro chão aqui, ó. Vovô morreu. Vovô morreu. Vovô morreu pelas costas aqui, ó. Foi bem na... Na hernia de disco. Foi bem na hernia de disco, cara. Foi bem... Ai, minha hernia de disco, não tem como. Vou correr de você. Tô brincando. Não vou correr, não. Esperando assim... É brincadeira do vovô, gente. Não vou. Tô atacando pelas costas. Na escola gincana. Sabe onde é que tá aquele... Ó, mas ó, me deu os golpes aqui. Samuraisão. Você vai morrer, Mari. Você vai morrer, Mari. Desculpa. Não vou, cara. Não vou morrer. Não vou. Gente, não. Vou deixar de ser jogadora profissional pra virar comentarista e narradora de jogo. Não aguento mais. Não está dando, produção. Ó, ó. Não está dando. Match point para Cherry Gums. Vamos ver como é que vai ser o próximo. Não, não, não. Não admito. Parou, não quero mais brincar. Round 3. Fight! Agora... Só dá eu. Porque agora é o quê? Eu fui na tática da Cherry. Peguei o Brutamonte. Eu peguei a ligeira. Eu peguei a... Não interessa. Estou fugindo. Vamos colocar. Então vem, Mari. Vamos lá. Vou te derrubar daí, hein. Então vem, Mari. Eu tô só de trás, caixinha. Fiquei presa. Ai, meu Deus. Vai. É agora, hein. É agora, hein. Gente, parei. Eu parei no último round. Vitória. E eu... Vou morrer. Pra Mário. O que que caiu lá embaixo? Foi nadar, Cherry? Cadê os olhos de águia, Mariana? Olhos de águia, querida. Isso daqui. Ah. Eu vou só de trás. Dessa vez não tem... Ai, cacete. Eu odeio quando eu faço isso. Vai. Ei, Mariana. Vai me dar de costas também? Relaxa. Só o menos um eu tenho que ganhar um pouquinho. Ah! Ih, ó. Mariana tá showzão. Mariana tá aprendendo. Bora! Mariana tá fazendo merda como segue, Mariana. Só não tá aqui rápido. Só não tá aqui rápido, querida. Tá aqui rápido, querida. Tá aqui rápido, querida. Tá aqui rápido, querida. Ah, eu tô tentando atender. Cara... Vambora! Vambora! Cara, eu sou uma professora muito boa. Tu tá conseguindo. Porra, Mari. Tu tá conseguindo, menina. Gente, Nub é o cara. Mentira, gente. Ó, defendi. Pra penas. Defendi nada que não vem em mim. Vambora. Vamos no ataque rapidinho. Ai, Mariana. Tem muito chato esse ataque aqui de baixo. Porra! Porra! Eu já peguei a manha. Agora... Joga bonito. Joga bonitinho assim, ó. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Vambora, Mari. Vai! 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 defender é porque eu vai ruim a tanque do rei você mas eu morri eu acho que eu ganhei gente que é isso eu acho que é sério eu tô muito emocionada melhor 5 mas tudo bem dois a um bom foi eu estou indo com um cara pesada eu acho vou te dar a dica em si foram entrar para o competir o black de águas tem que fazer um time e tem que me colocar de cara no pesadão era novo mic da mariana pesadão nery mariana pesadão acabou vambora mas eu sou rapido eu adoro ficar fazendo olhando a maria porque eu queria uma bonitinha atrás se liga ela vindo ó fica aí mesmo vamos lá maria bora vamos lá mariana cadê os pararam a gente agora eu aprendi agora que eu aprendi a defender agora a gente mas o que adianta aprender a defender não não vou nunca mais no be nunca mais vai mais rápido que eu o caramba vambora vambora é o maior viking que você não quero fazer um cara fazendeiro de respeito cara o cara é viking menosprezando a cultura é barrala que eu não vou entrar o cara fazendeiro que é absurdo não 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 tudo vai matar a minha montanha não vai matar a minha montanha não vem vem mariana pesadão nery mariana pesadão nery tô indo morrer vou fazer ficar bem bem competitivo aqui agora caralho eu vou te empurrar na fogueira tá decidido tem como não sei deve ter deve ter mario você só dá o mesmo gol para a esquerda claro cara claro é essa é a marca registrada tem dado certo tem dado certo minha cara até nada assim a meu sonho tem dado certo é meu golpe na marca registrada não se mexe em time que tá ganhando nunca esteja ganhando vai em Eu vou te finalizar. Morri. Finalizando a fogueira, a águia. Como é que é? Olhos de águia. Cara, a Mariana tem vários niques. Mariana, pesadão Mary. Mariana, olhos de águia Mary. Mariana Lobinho! Mariana Lobinho! E eu já fui lobinha, sabe o que é lobinha? Antes de ser escoteiro, você é lobinho. É porque é um noob? É a versão noob do escoteiro? Porque quando você é criança, antes de você ser escoteiro, você é... Mariana também é cultura, eu já fui lobinha. E escoteiro também. E o que o lobinho faz? Foi muito! O que o bebê faz? O que o bebê faz? O que o bebê faz? Eu não tô conseguindo me fazer um grato, Cherry, porra. Ela foi até pro chão, gente. Para com isso. A tática dela é fazer o rio... Não! Eu ganhei? Não, eu perdi. E a vencedora de hoje, por três rounds a um, Cherry Gun! Eu queria agradecer muito o meu time, a minha família, que se não fosse por vocês, eu hoje não seria metade do que eu sou. Então, muito obrigada. E aqui o Ubisoft, cara! Ubisoft na veia! Eu acho um absurdo a forma que essa game play foi levada, não foi nada justo, acho que todo mundo percebeu, e eu tenho provas de que a Cherry Guns treinou sim, escondido para esse zoom. Eu quero revanche. Como é que eu vou entrar em casa agora, né, gente? E agora, quem você quer ver disputando no próximo Ubisoft contra? Fale nos comentários, dê a sua sugestão, faça a sua votação, mande a mensagem, porque aqui quem manda sou eu! Uau, 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 uau!